Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente. Aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então vamos continuar a nossa série com o Esporte Recife, nossa segunda parte do episódio de hoje. E aí, pessoal, novos números de camisa, vocês devem reclamar. Pô, mas por que você mudou os números das camisas, Muma? Ah, é para poder dar uma coisa diferente, né? Para poder ficar um pouquinho diferente na nossa série. Então aí, os nossos novos números de camisa no campeonato, para a sequência da temporada. E a gente vai abrir agora, pessoal, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Pernambucano. A gente vai de magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves e Patrick jogando, exatamente, Patrick. Richel, Marciel, Wesley, Osvaldo, Everton, Felipe e André. Um time todo retalhado, vocês estão vendo aí, todo emendado, né? Por conta dos problemas nossos. Não vai contar com o Diego Souza aí para essa primeira partida. Rogério e também o Everton Silva. E, é claro, o Mena suspenso. Também não joga esse jogo. Vamos chegar lá no Mena. Está aí também, o Mena está no Mena suspenso. Então, sem poder contar com os jogadores, a gente optou por trazer o Patrick. Vocês me falaram, não sei quem foi de vocês que me falou, que o Patrick também jogava de lateral esquerdo. Falou que o Schemburgo usava o Patrick. Então, a gente vai usar o Patrick aí para essa grande final contra a equipe do Santa Cruz. Primeiro jogo em casa, que eu achei um absurdo. Achei que a gente ia jogar o segundo jogo em casa. Mas vamos ficar reclamando dessas coisas, não. Vamos jogar a nossa bola, que se a gente jogar o nosso futebol, a gente tem condição de vencer essa partida. Finalíssima, o atual campeão é o Sport. O Sport vai tentar, se não me engano, acho que é o tricampeonato pernambucano. A gente vai tentar quebrar essa sequência aí da equipe de um dos nossos maiores rivais, sem dúvida nenhuma. Vamos entrar, a gente vai tentar ir para cima deles. Vamos controlar essa partida. Começando, então, primeiro jogo aqui desse segundo vídeo. Terceiro jogo nosso, Sport e Santa... Primeiro jogo dessa parte. Terceiro jogo do vídeo, Sport e Santa Cruz. E a Wesley na falta e o gol! Gol da equipe do Sport, aos três minutos. A gente não podia ter começado de forma melhor. Uma cobrança de falta magistral do Wesley. Um para o Sport, zero para o Santa Cruz. É brincadeira, pessoal. Mais um, acho que é o terceiro jogador que sai... Acho que nos três jogos que não jogou até agora, em todos os jogos, teve um jogador nosso que saiu contundido no meio da partida. Everton Felipe vai ter que deixar o campo, então... Vou colocar o Juninho, vou mudar um pouco o esquema. E vamos jogar, pessoal. Nossa Senhora, mais problemas de contusão. Nunca vi tanto problema de contusão acontecer, como está acontecendo agora. E aí o Santa Cruz vai tentar buscar o empate, mas a gente ganhou a bola. Fábio Ferreira tocou para o André. Tem espaço aí para o nosso time tentar buscar mais um gol. André abre aqui com o Patrick. Devolveu para o Richelli. Wesley tocou no Juninho. Tentou girar, perdeu o Wesley. Tacu na lateral, passou. Ele tocou no Osvaldo. Osvaldo ajeitou ali para o Patrick. Devolveu no meio. Richelli tocou no Wesley. Ajeitou uma bola para o Samuel Xavier. No fundo, cruzamento. Um toque sensacional! A defesa do goleiro na finalização do Osvaldo. Coelhão fez uma linda defesa. Patrick no lateral. Marcial. Wesley. Escapou do primeiro. Abriu aqui com o Samuel Xavier. Cruzamento de longe. A zaga cortou. Marcial. Lateral passou, Marcial. Ele tocou no Richelli. Nós temos trabalho. Os 3 mil campistas. Esse esquema caiu muito bem na nossa equipe. Cruzamento do Patrick e a bola foi cortada. Ela fica ainda com o Sport. Wesley. Segurou. Tocou no Marcial. Rolou uma bola ajeitada para o André. Sobrou para o Osvaldo. O Júlio César faz outra boa defesa. Por enquanto vai ser o nome do jogo. E aí vem o Santa. Grafite. Ele é perigoso. Tocou no meio. Derlei. Grafite de novo. Escapou da Marcaza. Vem do cruzamento. Toque! Nossa! Derlei teve a chance de empatar. De cabeceou para fora. E o Luizão encerrou a parada. Final do primeiro tempo. Pessoal, muitas oportunidades perdidas. O jogo segue 1x0. É pouco porque a gente jogou, pessoal, 12 finalizações contra duas do Santa Cruz. É muito isso. Normalmente é o time que consegue ter um jogo inteiro. A gente conseguiu em um único tempo. A gente dominou a parada completamente. Mas o placar é muito pequeno, pessoal. Estou preocupado com isso daí. Vamos para esse um tempo para tentar buscar, aumentar esse placar, para poder ir para o segundo jogo um pouquinho mais tranquilo. Começa então o segundo tempo da partida de esporte. 1x Santa Cruz. 0x0. Vamos lá então. Se tu quer aí a falta é para o Santa. Bora tocar no William Barber. Derlei. Zé Mário. Deovano William Barber. Tocou no Zé. Voltou aí no Wellington Cedro. Nossa, me aperta a marcação. Ele volta mais atrás. Guilherme Matos despachou para o ataque. Ganhou o Grafite. Zé Mário tocou. É Ronaldo Alves perto do Perú. Vamos lá então. Vamos sair agora para tentar fazer esse gol. Wesley. Marciel. Nosso time se posiciona no adversário. Volta todinho. Fechou todinho a equipe do Santa Cruz. Patrick. Trouxe para o Marciel. Tocou no meio. Bola para o André. Ajeitou para o Juninho. Tem espaço. Tocou para o Marciel. Ele tentou a finalização. Júlio César. Fica com ela no goleirão da equipe do Santa. E aí o Samuel Xavier está cansado. Teoricamente ele tem que sair do campo. Eu não tenho muitas opções para a nossa equipe. E eu poderia. Depois eu fiquei pensando. Eu podia botar o Sander no jogo. O problema é que o Sander não joga de lateral direito. Mas eu vou ter que colocar ele aqui. Acho que eu vou inverter ele com o Patrick. Porque ele é mais lateral que o Patrick. Então acho que eu vou fazer isso. Daqui a pouco vocês vão ver. Se eu não me engano. Acho que é isso que eu faço. Eu inverto o Sander com o Patrick nessa função aí. E aí o Marciel também cansado. Também vai ter que deixar o campo. Eu vou botar o Hernandes. Isso. Acho que é o Hernandes. Aí a gente inverte com o Patrick. Aí o Hernandes vai jogar de lateral. Normal. Ok na dele. E o Patrick vai seguir. Aí vai tentar fazer. Essa jogada vai jogar de ala invertido. Para ver se ele consegue achar aí a melhor posição para ele. Apesar dele ser destra. Como ele se improvisar de lateral esquerda. Eu resolvi fazer essa mudança. Na função dele. Que acho que ele vai render mais. E o Thalisson também vem para o jogo. No lugar do Marciel. Está cansado. E por fim. Eu ia mexer. Eu ia tirar o Wesley. Para botar o Sander. Mas eu já gastei todas as substituições. Então. A gente vai com o Thalisson agora. Aí. Essas são as substituições que a gente faz na equipe. Para a sequência de segundo tempo. As duas substituições que a gente pode fazer. Eu queria fazer mais uma. Mas por conta da saída do Everton. O Felipe eu não pude fazer. Então vamos assim mesmo. E aí a gente vem na pressão. O Thalisson. Quem acabou de entrar. Juninho. Thalisson de novo. Ele segura. Tocou no Osvaldo. Rolou no Juninho. Tem espaço. Ele topou. André. A zaga se antecipou. Ronaldo Alves fica com ela aqui. Faz o balanço defensivo. Ele toca a bola no Hernandes. Conseguiu tocar no Richelio. Wesley. Thalisson. Tocou para o Osvaldo. No fundo. Ele coloca a cruzamento. E o gol. Gol. Da equipe do esporte. É de André. O segundo gol. Finalmente. A gente faz o gol. Aí estava demorando. A gente pressionando. Aí para caramba. A equipe do Santa Cruz. E aí o Osvaldo. Ele faz muito bem. Essa jogada. De sair da posição do centroavante. Abrir. Para a posição de ponto. E vir com o cruzamento. Ele é muito bom nisso. E agora a gente coloca a 2 a 0. E aí o jogo já pula para o final. Faltam 30 segundos. Hernandes tocou ali no Thalisson. Tocou no Osvaldo. Wesley. Vem trazendo com ela pelo meio. Quem sabe uma última tentativa ainda ofensiva do esporte. Bola tocada com o Thalisson. Ele segura. Espera o deslocamento lateral. Volta com o Patrick. Tocou no meio. Juninho. Osvaldo tentou. Antes de fazer uma tabelinha. A bola saiu muito errada. Vai para fora. Então o Juizão encerrou a parada. Pessoal. Final de jogo. Vitória. Foi uma vitória pouca de gols. Veio pessoal. 21 chutes. 13 a gol. 21 finalizações. 13 no alvo. Era para a gente ter pelo menos ganhado de uns 3 a 0. Sendo com todo respeito a equipe do Santa Cruz. Mas a gente merecia ter vencido por pelo menos 3 a 0. Mérito do time deles. Conseguiu segurar. Mas a gente leva uma boa vantagem para o jogo de volta. Da grande final. Na grande finalíssima do campeonato pernambucano. Enquanto o Néstor ficou no terceiro lugar. Ficou tudo igual. E aí o Everton Felipe. A contusão dele vai ficar fora de 3 a 4 semanas. Então tem Diego Souza. Rogério. Everton Felipe. E o Elton Silva. Quatro jogadores que figuram sempre entre os titulares. Vão estar de fora da nossa equipe. E aí pessoal. Final da Copa do Nordeste. Confirmado então. Bahia e Esporte. Recife farão o jogo. Aí sim. Como a gente fez a melhor campanha. A gente vai jogar o segundo jogo em casa. O Bahia. O primeiro jogo será na Fonte Nova. E aí problema né. O Rodrigo que não vem jogando muito. Ele pediu para encerrar seu empréstimo. Eu falei. Beleza. Ok. Não está sendo utilizado. Fica à vontade para sair aí. Para ir embora do nosso time. A gente não está satisfeito com o empréstimo. Boas notícias aí pessoal. Finalmente o jogador nosso volta de recuperação. O Rogério volta aí para a nossa equipe. Depois de ficar muito tempo contundido. E agora é a hora do jogo final. Do último jogo do campeonato pernambucano. A gente vai de Magrão. Samuel Xavier. Ronaldo Alves. Salve Ferreira e Mena. Richelle. Patrick Wesley. Osvaldo Rogério e André. Rogério de volta aí. Mas só vai conseguir jogar meio tempo. Esse é o nosso time aí. Marcial volta ao banco de reservas. O Patrick é o titular. E a gente não vai contar com o Diego Souza e o Elton Silva. Além também do Everton Felipe. São três pontas. Na verdade dois pontos. São três jogadores de meio campo. Dois pontas. E o nosso meia central. E a gente vai ficar sem o nosso principal jogador. E o que me chamou mais atenção é que o Santa Cruz vem sem um grafite. No grafite está aí no banco de reservas. A Lef Pitbull. É o jogador aí da vez. Agora para ser utilizado na equipe da casa. Eles vão vir com tudo. A gente tem uma vantagem boa. Mas a gente não pode se acomodar. Achar que está tudo dominado. Ou que está tudo já decidido. A gente não pode achar que a gente vem só para fazer a festa. Só para levantar a taça. Tem muita coisa. O jogo completamente aberto ainda. Portanto talvez a nossa gente não ter conseguido fazer os gols suficientes. Vamos então para esse segundo jogo. Finalíssima do campeonato. O Pernambucano. Santa Cruz e Esporte. E aí o time deles com meta indo para cima. Zé Mário recebeu aqui no meio. Tocou no Bruno. O Paulo rolou. A zaga desarmou. Rogério. Quer dizer. Tentou ali o contra-ataque. A bola acabou saindo. A cabulança acabou se encerrando. Fábio Ferreira. Deu uma chegada firme em cima do Aleph Pitbull. E aí ele faz o passe longo para o Osvaldo. Ele é veloz. Levou vantagem. Escapou. E aí teve calma. Viu que não tinha ninguém. Segurou a bola. Tocou ali para o Rogério. Ele tentou a finalização. Júlio César segura ela. O goleiro da equipe do Santa. E aí veio o time deles para o ataque. O William Barbell. Tentou escapar. Vem no fundo. A marcação dobra nele. Ele tocou no meio. A bola boa. Pátio dominou. Ele bateu. E o gol da equipe do Santa Cruz. É de Pátio. Uma pedrada pessoal. Eu fui pego completamente de surpresa. Olha só isso. A zaga estava marcando bem. Ele soltou o pé em chão. Balasso. E ela foi morrer no fundo da rede. O Santa consegue tudo o que eles queriam. Um gol cedo do jogo. Agora um para o Santa 0 para o esporte. A vantagem ainda é nossa. Mas eles só precisam buscar agora um gol. Em mais de uma hora de jogo que eles tem para tentar ainda isso daí. E eles vêm para cima. William Barbell. O cruzamento curto. Ali em cima da Lefe Pitbull. Aliviou a nossa zaga. Só que aí vem de novo o time deles. Nosso time começa meio duermente a partida. Bola voltada lá atrás com o Anderson Salles. Devolvendo o Zé Mário. Passe longo para o Pátio. Olha perigoso. Já mostrou. Aí vem o cruzamento. A batida na trave. Fica despontada. Tira a zaga como dava. E aí depois da sequência do lance. O Guilherme Matos deu uma chegada em cima do André. E aí vamos lá. Cobre essa falta aí. Osvaldo. Tocou no Patrick. O Wesley. Tocou no Patrick. Tocou no Osvaldo. Bota a Belinha. Bola chegou no meio. Na cruzamento. A batida. Essa bola entra. Mas acabou indo para fora. Tiro de meta para a equipe do Santos. E é brincadeira isso, cara. Não acredito no que está acontecendo. Os quatro jogos do vídeo de hoje. Em todos eles eu perdi um jogador por contusão dentro da partida. Nunca me aconteceu isso. Pessoal, desde que eu comecei a gravar o Futebol Manager. E acho que desde que eu jogo o Futebol Manager. Desde, sei lá. Desde o Championship Manager. Noventa e sete, noventa e oito. Eu nunca vi isso aí. Em quatro jogos seguidos. Eu perder quatro jogadores diferentes. Por contusão dentro da partida. Isso eu nunca vi acontecer. Acontece aí. E agora a gente vai tentar. A gente tem que se virar com o que a gente tem aí. Vamos ficar lamentando. Entrou o Marcial. Que é um bom jogador. De qualquer maneira ele entra aí com boa qualidade. Mas o que me preocupa é que eu já estou pensando em termos de campeonato brasileiro. A gente vai entrar no campeonato brasileiro sem um monte de jogador. Isso vai complicar um pouco o nosso time. Vamos lá então. Começa o segundo tempo. Vamos focar agora aqui no campeonato pernambucano. Na finalíssima. Por enquanto o título é nosso. Mas o jogo com o campeonato completamente em aberto ainda. A gente vem pra cima. Viníciuzinho do segundo tempo. Patrick. Tocou a bola ali com o Osvaldo. Ele é esperto. Tocou no Marcial. Segurou. Tocou no Patrick. Rogério. Deveu pro André. Ele tentou a finalização. Júlio César. Faz a defesa aí. Goleirão do esporte. Vamos lá então. Lá vem eles escanteiam. Bola batida. E o gol da equipe do Santa Cruz. Anderson Salles faz o gol. E agora a situação é a seguinte gente. Com esse empate. Vamos para as penalidades. O jogo terminar assim. Eu não quero que isso aconteça. Eu não posso acreditar. Cara. Eu não acredito no que eu estou vendo. Então agora eu vou ter que mexer na equipe. Juninho entra no lugar do Rogério. Vou tentar mudar de novo o esquema. Para ver se a gente consegue abrir. Essa defesa do Santa Cruz. E o nosso time completamente desligado. E olha só pessoal. Mais problemas. Ronaldo Alves contundido. Já praticamente. Já não tem mais condição de jogo. Tá. Pode ir até continuar. Mas não vou manter na equipe não. E pior. Ele é o nosso principal batedor de pênalti na atualidade. Porque o Diego Souza está fora. E ele também tem que sair. Então agora. A gente vai continuar esse jogo. Completamente desfalcado. O jogo termina. Penalidades máximas. E agora a gente vai entrar para o drama. Pessoal. De novo o drama. Mais uma vez. A gente teve no vídeo passado. E agora estava ao invés de valer uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Está valendo uma vaga. Está valendo a taça de campeão do campeonato pernambucano de 2017. A gente vai então tar os nossos 11 batedores. E agora pessoal. Treinamento. Tranquilidade. E um pouquinho de sorte também. Considerando que a gente está nos nossos dois principais batedores. Vamos ter que torcer para aquele dia que foi o nosso herói na última vez o Magrão. Oswaldo vai abrir a cobrança. Lá vai ele. Preparou. Muito nervosinho. Ele bateu. O Júlio César pegou. E o drama já começou cedo. Anderson Salles. O autor do gol que deixou tudo igual. Ele bateu. Quase pegou. Olha o Júlio César. O Magrão. Mas agora a vantagem é do esporte. Juninho para a segunda cobrança. Ele bate bem. Guarda. Coloca lá dentro. Um a um agora. Só que aí tem o João Paulo na segunda cobrança. Do Santi. Ele faz. Mais uma vez. Quase pegou o Magrão. São dois a um para a equipe da casa. André na cobrança. A chance de fazer o gol. O Júlio César pegou. E agora o drama é ainda maior. A situação é mais complicada ainda. Delay vai para a cobrança. Ele bateu. Faz o terceiro gol. E agora é o seguinte gente. Tem mais duas cobranças. A gente tem que fazer as duas. O Magrão tem que pegar os dois pênaltis. Para a gente continuar vivo no campeonato. Primeira cobrança. Quem vai é Marciel. A torcida do Santa Cruz em êxtase. Marciel na cobrança. Ele consegue fazer. Então a gente ainda tem mais cobrança. Vamos lá Magrão. Agora é com você. Zé Mário na cobrança. Chance de dar o título do tricampeonato para o Santa Cruz. Magrão. Se prepara. Se a gente depende dele. Vamos lá Magrão. Eu confio em você garoto. Lá vai ele. Zé Mário bateu. Eu não acredito pessoal. Eu não acredito. Méritos. Acho que o Sport faz o gol. É o campeão. Do campeonato pernambucano. E eu sou obrigado. A dar o mérito para a equipe do Santa. Primeiro porque. Na partida de dia. Eles só se defenderam. E conseguiram perder só de 2 a 0. No jogo poderiam ser do 3 ou 4 ou 5. Não seria absurdo. Então o mérito foi deles. Na partida de volta. Eles conseguiram fazer 2 gols. No nosso time. Que praticamente não estava tomando gol. Quase que nunca. Então mais um mérito. Acho que a gente nunca tomou 2 gols. Numa partida. Dentro do campeonato pernambucano. Então méritos. Ainda maior para a equipe do Santa Cruz. E aí nas penalidades. Abre muito o leque pessoal. Nunca é bom você levar. Quando você é equipe. Quando você é a equipe mais forte. Nunca é muito bom você levar. Um jogo para as penalidades. E se o título. Perdeu o título. Já era ruim. Então imagina perder o Wesley. Por 4 a 5 meses. O Ronaldo Alves. A condição dele é leve. Então ele pode continuar. O Wesley. E o Diego Souza. O pessoal. Só vão voltar para o nosso time. Praticamente no segundo turno. Do campeonato brasileiro. O André pede desculpas. Ele fala. Que se ele tiver outra oportunidade. Que ele vai fazer. E vai fazer o gol. Vai bater o pênalti. Vai fazer o gol. E vai dar alegria. Patrocina nem cu. Porque ele é o nosso artilheiro do time. Então. É. Pode acontecer isso. Já aconteceu isso. Com grandes jogadores. No mundo do futebol. Que o Ronaldo já perdeu o pênalti. Final de Champions. Não é algo para a gente desesperar. Nosso foco agora pessoal. É o seguinte. Vocês vão ver aí. Primeiro eu vou mostrar para vocês. O time do ano. No campeonato. Pernambucano. O Magrão foi eleito o melhor goleiro. Ele foi o único jogador que a gente colocou na seleção do campeonato. Que estranho. A gente foi vice-campeão. Santa Cruz colocou um monte. Alguns jogadores aí do Salgueiro. Que foi muito bem no campeonato. Mas a gente não tem ninguém. Só tem um jogador na seleção do campeonato. Foi algo meio que exagerado aí. Mas tudo bem. Bom. Então nosso foco vai ser o seguinte pessoal. Próximo vídeo. Começa o campeonato brasileiro. Tem a final da Copa do Nordeste. A gente vai tentar administrar tudo isso. Ainda tem Sul-Americana. Que também vai ter no próximo episódio. E a gente vai tentar esquecer tudo isso. Tentar ter memória de peixe. E focar agora rumo a uma boa campanha no campeonato brasileiro. Que eu tenho confiança. Mas nosso time vai precisar de reforços. Vai precisar de muitos problemas por contusão. Vai precisar de novos jogadores aí na equipe. E eu vou ir atrás aí de novos jogadores. Então aguardem novos reforços aí. Conforme no próximo episódio aí. Que os vídeos vão seguir. Novos jogadores chegarão. Bom pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E seja você novo ou antigo. Não importa pessoal. Vamos compartilhar o Muma. Compartilhar os vídeos aí. Pra mais gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau.